Música Gente, bom dia pra todos vocês, tá começando a nossa Mega Mania. Como sempre, né, reúne a turma toda aí na frente da televisão, puxa o cobertor, né, seja na sala ou no quarto, acompanha aí o nosso programa. Tenho certeza que esse é o único programa da televisão brasileira que é uma hora de notícia boa 100%. Conhecer mais sobre os projetos da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, acessando o site amigos.org.br, adquira seu Mega Mania Cap, colabore com os projetos e ainda concorra a muitos prêmios. Muito bem, já temos o nosso primeiro felizardo, né, desta manhã de domingo, tá aqui, ó, certificado 74.564. Que sorte, né, ele armou com uma e já ganhou com a próxima, que foi a número 59. 35 bolas foram chamadas no total e seis combinações ficaram esperando uma bola. Vamos liberar grandão pra vocês aí de casa conseguirem conferir junto comigo os números que compõem esse certificado que levou no primeiro sorteio, tá? Então ganhou com 1, 3, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 37, 43, 50, 57 e 59. Então temos aí o nosso primeiro felizardo desta manhã de domingo, levou sozinho o primeiro sorteio de hoje, prêmio no valor de 10 mil reais. Muito bem, ó, mais uma pessoa com muita sorte hoje, que armou com a 25, ganhou com a 32, foi rapidinho, certificado 243.162. Bom, gente, ó, 34 bolas foram chamadas no total e cinco combinações ficaram armadas esperando uma bolinha. Vamos ver os números do que ganhou então, né? Chovendo, não? Tá tranquilo. Tá bom, aproveita o seu domingo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.